Um dos temas que fazem parte do meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, é o que eu chamo de Ciência da Abundância. E um dos maiores equívocos que nós temos em relação à prosperidade financeira é a compreensão equivocada das Escrituras Sagradas. Então tem lá, é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha gente, isso é uma confusão, entendeu? Porque é como se a riqueza em si trouxesse uma maldade, isso não é verdade. É mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que uma pessoa que lida de maneira equivocada com o dinheiro. Da pessoa que não tem a compreensão espiritual do dinheiro. Isso deveria ser como deveria ter sido propagado, porque as pessoas estão pobres, muitas pessoas pobres, miseráveis, com dificuldade de lidar com o dinheiro em função dessas inculcações erradas. O que é de errado você amar o fruto do seu trabalho? Não ama o dinheiro, mas por que não? Então não há nada de errado em você amar o dinheiro se você é o senhor do dinheiro e não o dinheiro é o seu senhor. Ou seja, se você coloca o dinheiro ao seu serviço e ao serviço do bem. Nós estamos precisando de pessoas do bem, que saibam usar o dinheiro com sabedoria e inteligência. E com amor, e que reverencie, que respeite o fruto do seu trabalho. Então tudo isso, essas interpretações geram um problema sério na prosperidade das pessoas. Quando eu entrevistei o Thomas Wittig no Alemão, no Congresso de Constelação e Familiares, ele me disse que ele é protestante e que lá o pai dele foi educado de forma que quando ele chegasse no céu, se ele fosse uma pessoa rica, Deus ia ficar muito feliz. Então ele teve uma relação com o dinheiro desde criança, de que o dinheiro é uma coisa saudável e outra, alegra o Criador. Não há nada de errado com o dinheiro, gente. Os valores humanos é que podem deformar a forma como o dinheiro está sendo utilizado. Então cuidado para não entrar nesse jogo, porque isso aí tem levado a sérios problemas existenciais e a muita miséria nas pessoas que têm uma formação católica muito rígida, porque elas estão vendo o dinheiro como um inimigo, um dinheiro como uma coisa negativa. E não há nada de errado com o dinheiro. É o seu caráter, é a sua vibração, é a sua energia. São os seus valores que fazem o dinheiro bom ou mal, entende como é que é? Esse é um dos temas que eu vou aprofundar na maratona Novo Salto Quântico, O Despertar de uma Nova Realidade. De 14 a 17 de setembro eu convido você para se inscrever e eu vou aprofundar esse tema que eu já... que é um dos meus capítulos, um dos capítulos do meu livro Deu um Salto Quântico na sua vida, onde eu aprofundo o que eu chamo de Ciência da Abundância. Inscreve-se e se prepare para uma grande transformação. Eu aguardo você. E se liga, não há nada de errado com o dinheiro. Aproveita e assiste a live que eu vou fazer hoje às 20 horas sobre esse tema.